Bom dia, pessoal! Ela trocou de roupa. Eu pulei uma parte, eu acho. É, é uma parte... Lá depois que os dois foram encontrados no México, em 1966, onde tirou mais mil e... Pois é. Charles, Charles, Charles. De teimosa mesmo. E disse... Uau, pensado... E agora? Sabe, meus ídolos estão me traindo. De casamento. Edição aqui. Ok, let's go! Membros e... Eu não sei se cabeça tá incluído nisso aqui, mas tudo bem. Não tá apontando pra mim. Let's go! Ele nunca mais se comunicou. Pra ele. Da mesma família. Tô cansada. As coisas aí estão meio misturadas. É isso. Essa é a história de hoje. Que bagunça. Que bagunça. Tchau! 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 Tchau!